Tio Johnny foi de chulé! Ele é de chulé! Você não sabe cantar? Ah, filho de pé! Você não sabe cantar? Você fala que o tio Johnny tem chulé? Que isso? Toda hora fala isso, toda hora! Toda hora, tio Johnny, é o tio Johnny, é o tio Johnny, é o tio Johnny. O tio Johnny! Tio Johnny, é o tio Johnny, é o tio Johnny. Tá fulé, tá fulé! Tá fulé, tá fulé! Ela fica falando, ó tio Johnny, ó tio Johnny! Faz carinha, ele tem que parar de chorar mais. Faz carinha. Tata demais! Tata demais! Tata demais! Tira, cara! É muito bom